Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar DJ Balho Rios, salta aí DJ! De segunda a sexta, trabalho pra danar, eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três, não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor espere aí, porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor espere aí, porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me embriagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Música De segunda a sexta, trabalho pra danar Eu hoje tô de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três Não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor espere aí Porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor espere aí Porque mamãe dizia se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar Eu vou me preagar, quem quiser tomar comigo dá o gritinho que é pra me escutar